Mesmo cirurgiado, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, realizou mais uma vistoria às obras de adequações do prédio da Unacom, atrás do Complexo Hospitalar Gentil Filho, que servirá para abrigar os novos leitos de unidades de terapia intensiva e enfermarias que, em parceria com o governo do Estado, a gestão municipal fará funcionar nos próximos dez dias. O prefeito também agradeceu aos parceiros que estão fazendo sua parte no oferecimento de condições para que os pacientes de Caxias e da região sejam atendidos. Aproveito para agradecer o nosso governador Flávio Dino, o nosso secretário Carlos Lula e o nosso vice-governador Brandão, que não mediram esforço para nos ajudar a salvar a vida dos caxienses e de toda a população das cidades vizinhas, que precisam tanto de nosso apoio. Agradecer também à Câmara Municipal por ter aprovado a lei que nos garante o direito de adquirir vacinas. Neste momento, roga a Deus que nos abençoe, que abençoe a todos os caxienses, que nos ajude a combater esse inimigo. Finalizo pedindo a todos que evitem aglomerações e que, por favor, fiquem em casa.